Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos estar na palavra do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você for ver isso aqui, amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo aí agora do outro lado, fazendo presença, sacudindo a poeira, levantando você pra cima e trazendo força e energia, Espírito de Deus, Espírito Santo, reina sobre nós, te clamamos, te invocamos agora nesse momento, que venha trazendo a tua força, o teu vigor e a nossa salvação, que nós somos totalmente dependentes de ti, Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, Senhor Jesus Cristo, nos salva, nos livre de todo mal, de todo pecado, somos verdadeiros adoradores do Senhor, adoradores do Senhor. Estarei lendo um livro de Mateus 19, que fala sobre três fatos, o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela vossa vida, três mesmo, três pontinhos separam, não juntais tesouros na terra, onde a traça e a perrugem, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, e a realidade tem muita gente juntando tesouros aqui na terra, e muitos deles não vão nem usufruir, né, que a gente morre, fica tudo aí, e minam, consome, os ladrões minam e roubam, mas a juntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, glória a Deus, aleluia. Então você tem que, teus olhos forem bons, você tem sempre que procurar ver com bons olhos. é isso que quer dizer aqui, quer dizer, se você usa óculos, ou se você tem algum probleminha de vestir, se os teus olhos forem bons, é, está falando aqui, o vosso coração também, o que você olhar com carinho, com amor, você terá o teu coração também, será um tesouro, ali vai estar o seu tesouro no seu coração, porque o coração não enxerga, o coração, ele sente, ele, que os olhos veem. E os nossos olhos, eles são induzidos pela nossa mente. A mente faz você olhar para algo, então nunca olhe com olhos maus, mas sim com olhos bons, aquilo que você está, que aquilo ali vai estar dentro do teu coração. amém? A candeia do corpo são, ah, aqui já li, não, é isso mesmo, a candeia do corpo são os olhos, de sorte se os teus olhos forem, é isso, já li, se de forte os teus olhos forem bons, o teu coração também, ó, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, e se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, se portanto a luz que em ti há de ser trevas, quão grande serão tais trevas, misericórdia, Deus, vamos ser luz nesse mundo, gente, vamos ser luz. Ninguém pode, a parábola agora dos dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e odiar o outro, você não pode amar aos dois senhores, pode, não, você pode amar a Deus, porque se você estiver amando a Deus e servindo ao inimigo, você está odiando a Deus, correto, irmãos? é verdade isso aqui, porque há ou há de olhar e de amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a mamão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos em vossa vida, pelo que andeis a comer ou pelo que a vez de beber, nem tanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir e não há vida, e não há vida mais do que o mantimento e o corpo, mais do que o do vestido. A gente tem que olhar mais pelo nosso mantimento do que o peso do vestido, exclamação. Olhai para as aves do céu que semeiam, semeiam, elas semeiam, por onde elas passam ali, vocês sabem, a caquinha dela que cai ali já nasce um pé de alimento, aqui não vê o quintal, é assim gente, que semeiam em celeiros e vosso Pai Celestial as alimentas, não andeis vós muitos mais valor do que elas, nós não teremos muito mais valor do que elas, não, mas o valor nós são iguais. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? Quanto ao vestido? Por que andeis solicitos? Olhai para os lírios do campo, como eles cresceram, também nem enfiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. nem Salomão. Pois Deus assim veste a erva no campo. Não é linda a erva no campo? A florida toda bonita lá. Foi Deus que vestiu, foi Deus que fez. Hoje o que existe e amanhã é lançado ao forno. É verdade. Não vós vestirá muito, mas vós homens de pouca fé. O que adianta o homem se vestir tão bem, andar de terno, gravata, paritó, a mulher de salto alto, de vestido caro, usar joias, usar adornos, tudo. Mas não ter, ser oca por dentro, ser de pouca a fé, igual está dizendo aqui no versículo 30. Não ter fé, não ter Deus, ser vazia por dentro. Você sabe o que é isso? É que aquilo ali nada tem valor. Ela pode estar usando o brinco colar mais caro que ela entrou numa joalheria e comprou. Mas a fé, ela não tem. Ela é oca por dentro, ela é vazia. Assim também é o homem. Aquele sapato de couro puro, italiano, importado, que se usa, né? Eles falam de Paris, os mais caros, ternos. Nada disso tem valor. Nada. Para o Senhor. O 31 diz, andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou que nos vestimos? Interrogação. Tu andais ansioso assim, preocupado com o que há de comer, com o que há de vestir? Porque todas essas coisas, o 32, todas essas coisas, os gentios procuram. Deserto. Deserto. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus. E a justiça a todas essas coisas, vos acrescentadas, serão acrescentadas ali. A partir do momento que você buscar a Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos fiquem quietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada um, a cada dia, o seu mal. Basta cada um, o seu dia, o seu mal. Então, não se preocupe com o dia de amanhã. Essa passagem é muito importante você reflizar ela. Ali ó, do 19 ao 34. Livro de Mateus. O Senhor vem dizendo, não devemos olhar com os olhos maus para as pessoas, para os irmãos, para ninguém. Para lado nenhum. Amém? Devemos, sim, olhar com olhos de amor e de bondade. Porque a partir do momento que você bate seu olho, é do coração que vai respondendo. É da sua mente, do teu coração que vai respondendo ali. O teu coração tem que estar bom para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso Deus. E assim são as outras coisas de mais tudo, igual foi falado aqui, relatado aqui. Se você for luz, você andará na luz. Se você for trevas, procurar escuridão, você vai se aprofundar cada dia mais em trevas. Cada dia mais em escuridões, você estará se aprofundando. Cada dia mais, mais e mais se aprofundando em trevas. Isso não é bom, não agrada ao Senhor. Procure andar na luz. Mas como eu vou achar essa luz? A luz, você vai achar buscando no Senhor a salvação. Fazendo o bem sem olhar a quem? Vê quem está do teu lado agora. Vê se essa pessoa está precisando de você. Se você perdoou hoje, se você magoou, se você feriu, se você fez algo que não agrada a Deus, procure reconcertar. Não junte tesouro aqui na terra, não fique guardando muito aonde o ladrão possa vir roubar. Junte nos céus. Junte seus tesouros nos céus. Sim, onde nem ladrão nem ninguém vai lá roubar o que é teu. Deixe guardado nos céus, nas mãos do Senhor, do nosso Salvador, de Cristo Jesus. Procure buscar a sabedoria dessas palavras. Não se preocupe com o dia de amanhã, que o dia de amanhã cuidará Deus. Se preocupe com agora, o que você está vivendo hoje, agora. Porque todo aquele que crê nessa salvação, no Espírito Santo de Deus, que se coloca na posição de servo do Senhor, que se dobra o seu joelho, que levanta, que ora, que clama, que chama, que busca, ele é atendido. O Senhor faz presente na vida dele. Ele não é abandonado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está chamando a atenção do povo. O povo está meio que despercebido. Mas o Senhor está enviando cada um, em cada local, em cada país, em cada estado tem várias, várias pessoas chamando desperta. Desperta para Cristo Jesus. Desperta para o Senhor. Desperta para as coisas que estão acontecendo ao mundo, ao vosso redor. Está acontecendo grandes coisas. Não é só agora. Eu comecei a falar isso aqui, gente. Antes, um pouco antes de nós passarmos por tudo que nós passamos. Agora eu vou dizer algo para todos vocês. Não é a primeira vez que isso acontece também, não. Não. Já é a segunda vez que isso acontece. Mas isso tudo tem mostrado, tem chamado a atenção. Todos aqueles que estão crendo, que estão buscando no Senhor, estão achando saída e estão achando sabedoria. E muitos. Infelizmente, você sai na rua, você vê cada cena, cada coisa lamentável, irmãos. É lamentável o que a gente vê. Tem dia que eu penso assim, seria melhor ficar dentro da minha casa. Seria melhor não sair. Porque eu só saio de casa para me aborrecer, para me estressar. Com o que eu vejo na rua. Sim, eu sinto estresse do que eu vejo na rua. Não é ira, não é raiva. Eu fico pensando como é que uma coisa dessa pode acontecer. Mas aí eu me coloco na presença do Senhor. Quando isso acontece comigo. Eu chego em casa, tomo meu banho. Porque da rua você não traz nada de preço. Você tem que chegar direto para o banho, tá gente? Eu... E buscar a palavra de Deus. Para te purificar, te limpar dentro da casa. Não deixar você dentro de casa sujo. Não é só espiritualmente, não. É vários tipos de sujeira. A espiritual é a pior. Então, eu me coloco na presença de Deus. Muitas vezes... E peço a Ele que me perdoe. Muitas vezes, não todas elas. Que me perdoe por ter sentido aquilo que eu vi. É aonde que fala aqui nessas passagens? Nos teus olhos. Mas é porque o que você viu? Eu vi coisas que não agradam aos olhos de Deus. Na rua. Certo. Eu vi pessoas sendo usadas pelo inimigo. Você vê... A cada esquina. A cada 100, 50, 200 metros da sua casa, você vê. Isso está demais nas grandes cidades. Até nos interiores. Nos sítios, fazendas. Nos arredores. Está acontecendo muito. Agora, eu tenho algo a dizer para você. Isso tem salvação. Isso tem cura. E essa salvação está em Cristo Jesus. É o único que vai direcionar essas vidas. Mas eles têm que buscar no Senhor. Eles têm que chegar aos pés da cruz. Eles têm que falar ao Pai, diretamente ao Pai. Não é comigo, não é com você, não é com ninguém, irmãos. Eles têm que falar para o Pai. Diretamente para o Pai. Olha, é uma situação... Não vou citar o nome, né? Porque fica antiética. Aqui onde eu moro tem um certo casal. Ele vive na rua. Tem filhos. Pequeno, de colo. Toda vez que você sai da sua casa, passa a mão na sua espada, que vai para o templo, eles vão acompanhando. Você entra dentro do templo, eles entram. Sentam. São bem tratados, bem recebidos. Glória a Deus. Aleluia. E todos ali ajudam. Todos. Quando eu digo todos, é todos. Ajuda aquele casal. Quando você sai do templo, vai embora. Espaço, você às vezes pensa, poxa, vou levantar. Muitas vezes já fizemos reuniões. Vamos alugar um lugar, vamos colocar cinco. Colocamos. Está no outro mês. Cadê por um? Ah, foi embora. O Peru foi embora. No outro dia, está aí. Está lá na rua. Então, isso não é de Deus. O ser humano não nasceu para viver dessa forma. Ele não nasceu para viver lindinho, para viver morando em rua. Não. Ele não tem isso nele. Isso aí, irmãos. Se você não acredita, eu vou te dizer agora. Existe olho grande, que se chama macumba. Existem pessoas má, que fazem bruxaria, obras do inimigo, sobre essas vidas e que colocam elas nessa situação. Você crê? Eu te pergunto. Você crê? Eu creio. Eu creio porque muitas vezes eu me pego falando com Deus. De onde é que vem isso, Senhor? Que que uma pessoa dessa quer? Sendo que nós temos um Deus tão bom. Que nele tudo encontramos, tudo pode, tudo temos, tudo somos. Não é? Temos água. Temos sol. Aqui onde eu moro, tem mar. Você sai, você pega um peixe, você pega um cerife, você pega um caranguejo, você pega alguma coisa. Você se alimenta, trabalha, você vende. Você vive do teu suor. Mas e quando a pessoa não tem... Não estou falando só de pescador, não. Porque aqueles que vai para pescar, porque todo tipo de serviço ainda tem... Sabe o que está faltando aqui? Mão de obra. É. Mão de obra está faltando. Hoje todos querem ganhar. Todos querem ganhar. Poucos querem trabalhar. Esse povo não segue ao Senhor Jesus Cristo. Não segue a Deus. Jesus. Que Jesus... Jesus... Ele trabalhou. Jesus fez um mundo de sete dias, gente. Olha quanta coisa existe no mundo. Não dá para você contar. Você já parou para contar, para analisar o que tem no mundo que ele criou? O que tem aqui na Terra? No mundo não. O que tem na Terra? Que foi feito pelas mãos do Mestre? Se você for parar para analisar, você se perde. São várias. São muitas coisas mesmo que ele fez para todos nós e deixou aí. Para que eu, meus filhos, meus pais, netos, sobrinhos, todos usufruíssem, estamos aí usufruindo. Aqueles antepassados meus que já se foram, usufruíram do bom e do melhor de Deus. Que ele enviou o seu Filho amado, que veio aqui, que fez tudo isso por mim, por vocês, por nós e que foi para o Calvário. Ele enviou também por mim, por vocês aí do outro lado e nos salvou. A troco de quê? Para que eu e você tenhamos vida eterna em abundância. Para isso. No terceiro dia ele ressuscitou e voltou para o Pai. Ele perdoou, ele salvou o ladrão que estava ao teu lado. Porque acreditou nele. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia que a Palavra de Deus liberta. Creia que a Palavra de Deus tem poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre tudo que nós fazemos aqui na Terra. Creia que Ele está presente, que Ele trará salvação para o nosso lar. Creia em nosso Deus, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Mas creia e busque, busque no Senhor. Tudo aquilo que você acha que está, oh, mas está difícil. Não espere pelo dia de amanhã. Faça hoje. Faça hoje. Se coloca na presença. Hoje. E creia somente. Creia. Somente. Creia. Que é só isso que nos basta. É só isso que nos resta. Crer no nosso Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí com você agora. Tá? Passeando pela tua casa. Que você esteja entregando agora aquilo que está te afligindo, que está te trazendo medo, pânico, pavor, doenças, ou qualquer tipo de coisa, situação, problema familiar. Não me importa qual é o teu problema. Aqui nas minhas orações eu falo sempre. Não me importa qual é o problema seu, o tamanho do teu problema. Porque para Deus não existe probleminha e problemão. Existe problema. Não existe tamanho. É igual eu falei. A existência do mundo, da terra que Ele criou aqui para nós. Então, por aí, você pode analisar, avaliar esse Senhor, esse Santo, Santo, Santo. Que faz presente aqui comigo agora. Que faz presente aí do outro lado com você agora. Que estamos aqui na presença dEle. Já agradecendo a presença de todos que estão aí. Agradecendo a vocês que estiveram comigo ontem. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus venha trazer mais e mais entendimento e mais sabedoria na vida de cada um de vocês. Porque vocês são sábios. Vocês são pessoas que buscam, que procuram. E o Senhor está aí com vocês. Ele sabe quem estava ouvindo as palavras. Quem está ouvindo. Quem buscou o entendimento do Senhor. Quem foi para a madrugada orar. Quem foi para o monte. Quem se colocou de joelho na sua própria casa. Quem falou, Senhor, Tu és meu Deus. Estás comigo, Senhor. Estou contigo. Agora, nesse momento. Ele sabe. E Ele está aqui. E Ele veio para trazer salvação e refrigério para a nossa alma. Para a nossa vida. E vamos aproveitar. E vamos buscar mais e mais e mais o Senhor. Não vamos esperar. Pelo amanhã. Vamos fazer hoje. Fecha esse trato com o Senhor. Não comigo. Com Jesus Cristo. Coloca aí no teu coração agora. Eu vou te buscar agora. Eu vou para o meu. Igual sempre eu falo. O meu oculto. Contigo agora. É. Eu chamo a presença do Espírito Santo de Deus. Chame a presença dEle. Que Ele está aí. É só você clamar. Chamar. Espírito Santo. Eu estou aqui agora. Você vai sentir algo. Você vai sentir. Você vai sentir. Mas é algo bom. Você vai sentir. Pede Ele para te limpar. Que Ele venha te usar. Como servo. Servo. Tá. Do nosso Senhor. Porque é só isso que Ele quer para mim. E para você. que nós não venhamos servir a dois senhores. mas sim ao Senhor de Israel. Nós venhamos servir a Jesus Cristo. Nós não vamos servir a dois não. Nós vamos servir a um. É esse que nós estamos aqui. clamando. E buscando. E falando. Do seu amor. Que é inabalável. É dele que nós estamos buscando. É nele que nós confiamos. É nele que nós cremos. É nele que nós esperamos. É nele que nós entregamos. Nossa família. Nossos filhos. E tudo mais. Que nós temos. Em nossas vidas. É nesse amor. Esse amor eficaz. Esse amor puro. Esse amor que não dói. Esse amor que salva. Esse amor que cura. Esse amor que liberta. Que traz paz. Chamado Jesus Cristo. Quem nos amou primeiro. Quem nos salvou. Então. Vamos adorar. E amar. E sempre estar aqui. Nesse mesmo horário. Não sei o horário que você vai estar vendo. Você pode estar vendo isso aí. Qualquer horário. Mas o horário que você vê. Lembre-se. Ei. Essa aqui é a palavra de Deus. Creia. Creia nesse. Deus que você sabe. Olha aqui. Mateus 6. Mateus 6. Tá. Versículo 19. Ao 24. Eu falei. Ao 34. Mateus 6. 19. 34. Leia essa passagem. Sonda-me Senhor. Diga-me quem eu sou. Usa-me. Faz em mim a tua obra. Não só agora. Mas para todo sempre. Eu. Te louvarei. Eu te engrandecerei. E sempre estou aqui pronta para te honrar. E bem dizer o teu nome. Aos quatro cantos do mundo. E por aonde eu passar. Jamais eu vou deixar de falar. Que o Senhor é meu pastor. E que nada me faltará. Igual diz aqui. Que as coisas demais. O Senhor sempre está acrescentando. Sempre serão acrescentadas. Então eu creio. Eu creio. A tua presença. É tudo para nós. Para mim. Para meus irmãos. Que estão aí do outro lado. Para minha casa. Para minha família. Vem trazendo prosperidade. Amor. Fartura. Nos livre da doença. Nos livre da. Dessas coisas que andam rodeando o mundo. Eu creio que tu. É o Deus de paz. É o Deus de amor. E sei que tu também fará. Com que a gente. Será. Libertos. De tudo. Que é mal. Livre essas pessoas. Que estão agora tentando. Se libertar dos vícios. Entra com tua cura espiritual. Que aquele que busca. O Senhor. Atende. Pai. Atende. Tem muitos agora. Tentando se libertar dos vícios. Muitas vezes. De cigarro. Do álcool. De bebida. Então o Senhor está aí. Para livrar. Para. Trazer esse refrigério a essa pessoa. Essa libertação. Essa cura. Porque isso é uma cura. Amém. Assim eu encerro essa oração. Te agradecendo. Dizendo. Tu és grandioso. Tu és maravilhoso. Tá. Tu és insondável. Te amamos. Te adoramos. Tu és majestoso. E amado. Dentro do meu lar. E de todos. Que estão aqui presentes. Ouvindo. A tua palavra. A escritura sagrada. Aleluia. Glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que esteja na tua casa. Que continue entre nós. Não.